Moreno CD Atualizando! Cuide da sua vida, brother Deixe-me viver Fica conspirado, perdendo o tempo à toa E essa onda só envelhecendo Sem construir nada Feito um pinto carente, molhado no meio da estrada Tá amarrado em nome do Senhor Jesus A inveja te mata, quem é do bem não cai Não cai, não cai Quem é do bem não cai Não cai, não cai Escorrega a balança, equilibra, mas não cai Não cai, não cai Quem é do bem não cai Não cai, não cai Quem é do bem não cai Não cai, não cai Oh, iê, iê, iê Não cai, não cai Escorrega a balança, equilibra, mas não cai Não cai, não cai Quem é do bem não cai Não cai Atenção, vem aqui comigo Peço adeus e da longa pro meu inimigo Que Deus abençoe a todos nós Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Quebra aqui, quebra aqui Se não aguenta Aqui Que mulher gulosa Muito boa de papo, quer me iludir Mulher gulosa Tá pensando o Fernando do carinho Daquele jeitinho Você vai se amar Eu vou te dar Você que é toda mãe Todinha, Alex Max Vocês vão falar o nome dele bem alto Meu baixista Rafa Tome Tome, Tome, Tome Tome, Tome, Tome Se pediu, não tiver Tome, 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 Tome Tome, 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 Tome Tome, 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 Tome Tome, 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 Tome Tome, 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 Tome O que é uma maçã e sabe que é gostosa Muito forte, papo, caminhão de... Ela entra na bobina, o que é uma maçã e sabe que é gostosa Mas amor, tá pensando que eu não tocarei Naquele jeito você vai se amarra Se quente eu vou te dar Toma aí Toma aí, Toma aí, Toma aí Toma aí, Toma aí, Toma aí Toma aí, Toma aí, Toma aí Se quente eu vou te dar Toma aí, Toma aí, Toma aí Sabe onde é que você vai se acarar Eu venho aqui Aqui Uma hora e uma noite Aqui, ó, aqui, ó Aqui, ó, aqui, ó É bem aqui Aqui, ó, aqui, ó Toma aí, Toma aí E toma aí, Toma aí Isso é gostoso Se quente eu vou te dar Toma aí, Toma aí, Toma aí, Toma aí Se quente eu vou E mulher gulosa Ela entra na roda e não quer mais sair se ele quer gostosa Muito boa, de papo Camilo, de... E mulher gulosa Ela entra na roda e não quer mais sair se ele quer gostosa E se não precisar o Nicolão do Carinho, daquele gentil você vai se amarrar Sempre te amou de cá Tome, tome todinha Sempre te amou de cá Sabe onde é que você nasce, carinho, mãe? Tome todinha, tome todinha Aqui, aqui, aqui É bem aqui Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó É bem aqui Aqui, ó, aqui, ó É bem aqui Tome, mãe E tome todinha Se finge eu vou te dar Esse vídeo eu vou te dar Me conta, tais doces Tomei todinha Tomei todinha O nome da música desce que desce Simbola Sai de bola Glória a você Fute e feche Se você tem coragem, você vai Se você tem coragem, se prepare pra descer Quebra aí, mãe Se você tem coragem, se prepare pra descer Quero ver, quero ver, quero ver Se você está disposta, só vai dar eu e você Desce, 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 desce mais Desce, 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 desce mais Subi Sobe e sobe, 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 sobe mais Queima, mãe E sobe, 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 sobe mais Olha a carinha Faz cara de cachorra Pelo jeito me acaba Você sabe que eu quero, sabe? Se você tem coragem, 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 se tem coragem, se tem Se você tem coragem, se prepare pra descer Se você tem coragem, se prepare pra descer Se você já disposta, desceu, desceu, desceu E desce, que desce, que desce, que desce, que desce mais Sobe, que sobe, que sobe, que sobe, que sobe, que sobe mais E sobe, que sobe, que sobe, que sobe mais Olha a carinha, homem Esse cara de malvada, desse jeito me acaba Quando sabe que eu quero, sabe sim Virraça pro boca, desceu, desceu E desce, que desce, que desce, que desce, que desce mais E desce, que desce, que desce mais E desce, que desce, que desce mais Sobe, que sobe, que sobe, que sobe, que sobe, que sobe mais Ah, não! Pau de cebo! Pau de cebo! Só de pau de cebo! Olha o passo, olha o passo! Está rolando a brincadeira de sumir Pau de cebo, cebo, cebo Vai pro pau de cebo, cebo, cebo Pra nosso pau de cebo, cebo, cebo Vai pro pau de cebo aí, cebo, cebo Tá de saia, tá toda gostosinha Vai dar bala de calcinha Se você subir assim Tá de saia, tá toda gostosinha Vai dar bala de calcinha Olha só! Tentou subir, me escuregou Se é que livrou Só não pode cair Tentou subir, me escuregou Se é que livrou Só não pode cair Só não pode cair Só não pode cair Só não pode cair E vai dar bala de cebo, 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 cebo Segura o bala de cebo, cebo, cebo Chacoalha o bala de cebo, cebo, cebo E vai no bala de cebo, 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 cebo Tá de saia, tá toda gostosinha Vai dar bala de calcinha Tentou subir, me escuregou Tentou subir, me escuregou Tentou subir, me escuregou Se é que livrou Só não pode cair Tentou subir Isso, me escuregou Se é que livrou Segura o bala de cebo, 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 cebo Pau de cebo Pau de cebo Sinurretta Pau de cebo Sinurretta Eu sou o Leocrate do Brasil E arrasto o multidão Se prepare meu amor Vai começar a fechação Eu sou o Leocrate, eu sou o Leocrate Chegou aqui, pisou descalço Com humildade se salta o alto Milagre, o poderoso, a carisma de cá É minha dona do povo A carisma de cá, vai lá, liga Que eu vou agitar Chegou aqui, pisou descalço Com humildade se salta o alto Milagre, o poderoso, a carisma de cá Vai na linha do povo A carisma de cá, vai lá, liga Eu sou o Leocrate O Leocrate, eu sou o Leocrate Eu sou o Leocrate do Brasil Todo mundo já conhece o dedicado Minha sensualidade Minha visão atravessa e as pessoas têm Sou mulher de verdade Milagre, o que é realizada E atrás dos bastidores Sou bem fechada e afediada Sou a luz que é fecha os meus olhos Vou tirar gosto e até fecha me pincelada Milagre, o Leocrate do Brasil O Leocrate do Brasil Eu sou o Leocrate do Brasil andrai que Leocrate e seus moleques Sem gol aqui, os outros cantos Vão andar sem salto alto Vida a guerreira, o poderoso A carisma de cá, bailarina do povo A carisma de cá, bailarina do povo Leocrate Identifique R&G no Brasil, todo mundo já conhece O meu chegado e minha sensualidade Identifique Minha vida é ultra-verde E as pessoas têm que sou mulher de verdade Identifique No mim é alistada e atrás dos bastidores Tô desejada e assediada Identifique Só o que frecha os seus olhos Tira a doce e a cerveja Ficelada Identifique A cretina vai descer Identifique A cretina vai mexer Identifique A cretina vai girar É, 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 é A cretina, a cretina, a cretina Vamos Land crow A cretina no show A cretina, a cretina, a cretina X G Cristina, 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 Cristina Cachorra! Cachorra! Você tem que me domar também, viu mulher? Você tem que aprender a me domar, viu mulher? Eu sou o Leoclete do Brasil, todos irão experimentar Mas aqui, meu amor, o Alex e Max irão pegar Ah! Amiga, você arrasou Vamos lá! Saribaba passando e a galera colando Eu sou nessa banda que vai empurrando Saribaba passando e o povo colando Olha o som! Esse som é meu! Esse som é meu! Se jogar maluco no bolo, mas esse som é meu! Esse som é meu! Esse som é meu! E vai! Vai, meu povo vai! Vai, meu povo vai! Empurra a balança, mas não vai! Vai, meu povo vai! Vai, meu povo vai! Vai, meu povo vai! Saribaba passando e a galera colando Eu sou nessa banda que vai empurrando Saribaba passando e o povo colando Vida que vai empurrando, vida que vai empurrando Sali do bão passando e o povo colando Vida que vai empurrando, vida que vai empurrando Esse som é meu, esse som é meu Fiz jogar maluco no bolo, mas esse som é meu Esse som é meu, esse som é meu Vai, e vai, vai meu povo vai, vai meu povo vai E com a balança ela não cai Vai, vai meu povo vai, vai meu povo vai Sali do bão passando e a galera colando É o som é essa banda que vai empurrando Sali do bão passando e o povo colando Vocês gostam, né? Esse DVD que nós estamos gravando hoje aqui É um DVD promocional Que esse DVD vai lá pra Portugal também E lá o pessoal de Portugal vai conhecer o que é esse aqui, ó Mucfete, Salvador, Bahia Então eu quero todo mundo quebrando O pessoal da filmagem também, pega na minha galera também Pra levar pra Portugal Vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Fransquemode Sai, 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 sai Vamos embora Alô, Edson Edson, Edson, Edson Só quero ouvir o coral Só quero ouvir o coral Eu sou Bahia Eu sou Bahia Eu sou Vitória Quero ouvir mais alto agora Eu sou Sai de Bamba Quero ouvir Eu sou Bahia Coisa boa E pra ficar gostoso Desce a mão, mãe Desce a mão, mãe Desce a mão, mãe Desce a mão Mas a cabeça não vai Mas a cabeça não vai Eu vou fazer o pé Quero ter sua resposta Vai ter que responder Sua irmã do corpo, mãe Mas a cabeça não vai Quebra, mãe Se aguenta, quebra Se aguenta, sopa Quebra tudo, então Quebra tudo, então Quebra tudo, então Quebra, mãe Quebra tudo, então Quebra tudo, então Quebra tudo, então Quebra tudo, então E mais aqui tem uma lei Se não aguenta, se saia Se não aguenta Alô, camarote Alô, camarote Alô, camarote Alô, camarote Cinquenta, quebra, sopa Alô, camarote Entenda, quebra tudo, então Tebra tudo, então Tebra tudo, então Tinta, quebra tudo, então E tem moleque, eu saber Tem moleque usa M, tem moleque usa G E a outra GG é assim, ó Tem moleque usa B Tem moleque usa M, tem moleque usa G E a outra GG Mas essa mina tá com fio Vou me enfiar Vou me enfiar Vou me enfiar Mas essa mina tá com fio só Vou me enfiar Vou me enfiar Vou me enfiar E tem moleque usa B Tem moleque usa M, tem moleque usa G E a outra GG, cadê? Tem moleque usa G E a outra GG É perica de andar com fio Vou me enfiar Vou me enfiar Vou me enfiar Vou me enfiar Salve, salve, para a mulher Ela perdeu a gosto, ela quer toda hora É descer sabinho o quê? Bala com o bagu, vem seu bala com o bagu Bala com o bagu, vem seu bala com o bagu Bala com o bagu Bala com o bagu E gostoso, mãe Mas o gostoso já tem mais Gostoso já tem mais Não é nem mais Não é nem mais Tudo bem, mais Tudo bem, mais Tudo bem, mais Olha você E está querendo Me provocar Com seus retinhos, meu parceiro, me tirando meu sossego Sua cara de cachorra Sua benedda, descontrolada Seu melo, tá sana Sua danada, descontrolada Seu melo, vai Ela perde, ela gosta, ela quer toda hora É descer sabinho o quê? Bala com o bagu Bala com o bagu, vem seu bala com o bagu Bala com o bagu, vem seu bala com o bagu Mas o gostoso já tem mais E bata em paz Bata em paz Bata em paz E toda tem mais E toda tem mais E toda tem mais Sai de fora Alô, bolinha, bala, mochila Valeu, 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 valeu Aqui E o bolo a dança mala Não sei de que lado tem essa sequestra jogando Porque eu tô pensando em medo O bolo a dança mala Leva nóis, hein? O bolo a dança nova Não sei de que lado tem Só sei que eu tô jogando Porque eu tô pensando em medo O bolo a dança mala Não sei de que lado tem Eu quero ver todo mundo no par Todo mundo no par Vai no par, par, vai no par Pa, 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 pa Leva no par, pa, pa, pa Preste atenção no que eu vou te falar Quero ver você fazer o va, 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 va Preste atenção no que eu vou te falar Eu quero ver você prazer Eu vou te falar, eu quero ouvir Olho, 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 olho Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Sai de novo Atenção, meu povo Atenção, decona do malar e grande Olha só Olha o que eu pensei que eu trouxe Um, dois, um, dois, três Tem que ter atitude pra entrar no celular com essa negra Porque isso eu falo Fecha lá, fecha lá, fecha lá Quero ver Fecha lá, fecha lá Vai até o chão, mãe E vai até o chão, mãe E vai até o chão E vai até o chão Tem que ter atitude pra entrar no celular com essa negra Porque é isso aí E vai até o chão, mãe E vai até o chão, vai até o chão E vai até o chão, e desce até o chão E até com sal Recife E vai até o chão, e desce até o chão Aqui Não te fia com você, fica quente Hoje é seu dia, só vai dar a gente O barraco está vazio, vem pegar visitar Vamos ter um carro, eu vou que a casa balança O barraco está vazio, vem pegar visitar Vamos nessa aí Noite fria com você, fica quente Hoje é seu dia, só vai dar a gente Mas o barraco está vazio, vem pegar visitar Vamos dar um bom reboco e a casa balança O barraco está vazio, vem pegar visitar Vamos dar um bom reboco, vai! Minha percussão! Quem gostou da música pra cima E bate na palma da mão Coisa boa Presta atenção nessa música Que a música nova O nome da música chama-se Colé Colé Tô certa? Tô certa? Na dor da escorra! Sai que sou brava! Colé! 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 Eu quero te beijar Eu quero te beijar Dizem que sua boca é de linda Então que vem eu me pinta Eu quero te beijar Dizem que sua boca é de linda Tão querendo entender Aqui é borra, te escolha, se liga para te escolhar Cole, 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 cole Colé, colé, colé Aqui é borra, te mulher Se liga para te escolher Cole, 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 cole Cole, cole, cole Essa luna que você que os gosta Se eu vou falando demais Mas ela é santa presa Mas eu estou tudo atrás E eu vou perto na cabeça E eu posso mais Nos amanhãs eu quero E eu quero te beijar E eu quero te beijar E eu quero te beijar Ela teve dor que vinha me dizer E eu quero te beijar Bora minha irmã Com essa cueca vermelha E eu quero te beijar 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 Vocês sabem que a música de Michael Jackson Do finado Michael Jackson Que Deus o tenha O nome da música que ele cantava era Pire Não é Pire Atenção mulheres Não é Pire Então o Sérgio Bamba fez uma versão Que é Pire É mais ou menos assim Simbora minha banda França que é bora Sai de bora Sai de bora Sai de bora Sai de bora Você me disse que querendo a ninguém Agora vem pra mim dizer que eu sou teu bem Depois que eu dei o grau Tá dizendo que me quer Sua Pire Sua Pire Agora fala pelas ruas que me quer Não adianta que eu não quero mais você Não fique, 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 fique Dizendo que me quer Sua Pire Agora você me quer Só te peguei 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 Não, amor Sua Pire Choro não me toca Quero que parta Larga do meu pé Não te quero mais Sua Pire Pire Sua Pire Sua Pire Eu beijo Um beijo, um beijo, duas Beijo, três Eu venho só Não quero nada com você Pra que perder seu tempo Larga do meu pé Sua Pire Agora você me quer Só te peguei 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 Não, amor Sua Pire Soro não me toca Quero que parta Larga do meu pé Não te quero mais Sua Pire Sua Pire Sua Pire Pire Rafael Sua Pire 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 Eu já peguei Suas amigas E você Disse que eu não peguei Ela falou fiamente Uma não quero mais Duas delas Quem me quer Sua Pire Pire Sua Pire Eu beijo Um beijo Duas Beijo, três Eu venho só Não quero nada com você Pra que perder seu tempo Larga do meu pé Sua Pire Agora você me quer Só te peguei Chama a moça Pire Choro não me toca Quero que vá Larga do meu pé Não te quero mais Sua Pire 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 E tudo que fez sucesso foi assim Que faz até hoje Quero amor Quero amor Quero amor Quando a gente faz amor Você quer cantar 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 Estou no fogo ficando louco Me leva pra cantar de início Você, você quer Eu também quero Eu sei que você quer Eu também quero Você quer Você quer Pelo amor Pelo amor Pelo amor Quando a gente faz amor Mas quando a gente faz amor Você grita Aqui Sai de praia Vem aqui Você precisa de mim Eu preciso de você Se o teu amor Não consigo me ver Todo mundo quer Tanto quando gosta De amor, meus amores É mais gostoso Quando você gosta Dessa pessoa Também gosta de você É mais gostoso Quando você gosta De você De você Tá demais Tá demais Vem aqui Vamos lá Vem aqui Vem aqui Vem aqui Por onde passa, arrasta o povão Balanço e leva a multidão Probeleza do cingueiro amicão Batira o gocão, vai vir pro canção É a cingueira amigão É o cingueiro do povão E balança a multidão É o salivar banigão Atenção meu povo Vai, vitória pra lá e pra cá Se joga pra lá, se joga pra cá Mãozinha em cima Não deixe uma pra cá Se joga pra lá, se joga pra cá Não deixe uma pra cá Mas a parada é o seguinte A mão esquerda para a frente E a outra é na cabecinha salvando E mostra como é que é Quebrando, sambando, quebrando, sambando Quebrando, sambando, sambando Sempre a vejo em todos os lugares Não tá boja na mesa de um bar Se tem me tiê, ela quer se jogar Ai, meu Deus do céu, essa mulher tá acabada Ela te deixou arregaçada Hoje é de me salgada Eu quero ouvir só vocês, só vocês, só vocês, só vocês, vá! E o peito abaixou do joelho, vá! Tá todo arrepiado, mãe! Toda metadeada RoboSex Sai de boa! O nome da música chama-se Você tá no chão No pau, cima! Você tá no chão Sai de boba! Para o meu pai Quebra, mãe! Você tá Toda gostosa Você tá Toda gerocinha Você tá Vista maravilhosa Você tá Toda, toda, toda raspadinha Você tá Toda gostosa, mãe Você tá Toda, toda gerocinha Você tá Andrei firmida Olha só E vacilou, copiou Você tá no chão E você tá no chão Desce até o chão Você tá no chão Você tá no chão Você tá no chão Você tá no chão Bota, vacilou só vocês Ai Ai, que delícia Ai, que delícia Hoje você não escapa Mais alto aí Ai, que delícia Ai, que delícia Vamos ver o seguinte Vamos ver o seguinte Vamos ver o seguinte A mulher que grita bem alto Ai, que delícia Eu vou ficar de cueca Ai, tá gostoso Porque hoje eu vim de cueca Agora tem que ser Ai, que delícia Bem alto Um Um Um, dois, três Hoje você não escapa Cadê? Ai, fazer melhor Fazer melhor Se gritar mais alto Mais alto do que isso aí Vocês vão me chamando de delícia E eu vou tirando Agora tem que ser bem alto Um Dois Um, dois, três Ai, que delícia Ai, que delícia Hoje você não escapa Ai, que delícia Vai E você tá no chão E você tá no chão Até o chão Até o chão Tá no chão E tá no chão 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 Você tá no chão Sai de boba, boba Você tá no chão Opa aí, ó Cuca maluca E vai ter pouca livre no barraco a noite inteira Quanto as mulheres farão ontem comida e cerveja Pensa de cabrinho, joia coroa E a galera vai fazer suíço numa doa O vídeo não se incomoda, tá acostumado No final de semana o reggae é pesado E tem logo um responsável, consegue conter E a bagunça o ponteiro Apaga o ponteiro É o quê? Reggae-de-br-requete-br-requete-br-requete Toda a bunda, desce no lugar Toda a bunda, desce no lugar Quem está dentro não sai Quem está de fora que entra E quem está dentro não sai E quem está de fora que entra E põe a mão na consciência Quero ver você descer Descer, descer, descer Põe a mão na consciência Quero ver você descer Descer, descer Reguete, reguete, reguete Olha a punta, pese no luta Reguete, perequete, reguete Olha a punta, pese no luta Olha a punta, pese no luta Olha a punta, pese no luta Quem está dentro, não sai, está de fora Não sai, não sai Quem sai de fora, dentro é Me põe no meu sonho, só quero nada ser você Você, 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 você Quem está dentro, quem está dentro, não sai Quem sai de fora, quem está Quem está dentro, não sai Quem sai de fora, quem está Põe a mão na consciência, você descer Põe a mão na consciência, você descer Obrigado, gente! Valeu, Salvador! Obrigado! Valeu! Sai de fora! 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 Tome todinha Tome todinha Ai, está gostoso! Tome todinha Tome 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 Tome, Tome, Tome Tome todinha Se pediu Tome Que mulher gosta Tome todinha Quem é do bem não cai Quem é do bem não cai Quem é do bem não cai Tome 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 Tome